Muita luta, luta grande, trabalhando em roça e acompanhando o patrão ali. Hoje ele adoeceu, aí eu tô só. Porque a gente tava só por palavra, só por boca e hoje a gente já vai receber esse documento. Praticamente é da gente agora, né? A gente tinha aquela dúvida, né? E às vezes chegava alguém pra tirar o mato, invadindo o mar da gente, a gente até fechava e falava. Cadê o documento que tu não tem? E hoje eu posso dizer, hoje é meu.